Oi Ninocas, tudo bem? A gente está aqui em Plymouth, Massachusetts, que está no Mar Atlântico, no costo leste, no estado de Massachusetts, ao sul de Vermont. E é onde os peregrinos vieram de Inglaterra. Se estabeleceram aqui em Plymouth em 1620, e é tipo o começo da história moderna do meu país. E no segundo inverno, estavam passando muito fome, porque não sabiam cultivar bem, as coisas aqui eram muito frias, etc. E os indígenas, os nativos, viram ajudar e trouxer um comum peru, batavobra, maiz. E isso foi o primeiro canção da classe, o primeiro Thanksgiving.